E aí, galera, tudo bem? Bora, né? Você tá curioso? Professor Renato na área, curioso pra você, você deve estar curioso pra saber daquele tal do macetinho que eu te passei, enfim. E nós vamos aqui, então, mostrar pra você. Seguinte, seguinte, vamos fazer um raciocínio primeiro, tá? Olha só, vamos fazer um raciocínio aqui, você vai ver como isso vai impactar a nossa matéria aqui. E hoje nós continuamos falando sobre frases condicionais, nós vimos o tipo zero e o tipo um. Dá um tick lá que isso já foi, agora a gente fica com o tipo dois e três, que são os que mais caem, tá? Mas faz um raciocínio aqui comigo que vale pra tudo na língua inglesa, na verdade, a gente vai aproveitar ele aqui, tá? Vamos lá, suponha que eu quero conversar com você, eu quero bater um papo contigo e eu te convido pra gente conversar sobre um tempo remoto da humanidade. Eu falo, vamos tomar um café? O que você vai conversar, professor? Eu falo assim, ó, quero conversar sobre uma época remota da humanidade, um tempo remoto. Se eu disser pra você que eu quero falar sobre uma época remota, um tempo remoto, eu quero falar sobre o presente, passado ou futuro? Tá na cara que tempo remoto, época remota, refere-se ao passado, eu vou escrever aqui em inglês, past, ok? Ou past, do americano, tanto faz. Agora, beleza, esse primeiro raciocínio a gente fechou, vamos pra um outro raciocínio. Se você disser assim pra mim, todo feliz, pô, ah, professor, eu joguei na loteria, importa qual tipo de loteria seja. E aí eu viro pra você e eu falo assim, não, cara, para com isso, meu, loteria, vai ficar apostando teu destino na sorte. Pô, o negócio tá aqui, ó, teu negócio é estudar, teu destino você constrói. Até porque, ó o que eu digo, ó, existe uma chance remota de você ganhar na loteria. Quando eu digo que existe uma chance remota de você ganhar na loteria, chance remota é mais ou menos chance? Pô, lógico que é menos chance, então vamos lá. Olha o nosso raciocínio. Menos chance. Pegou? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não? Vou te mostrar então. Isso vale pra língua inglesa, tá? Se remoto ou remota tem a ver com o passado, remoto ou remota tem a ver com menos chance, toda vez, vale pra tudo no inglês, Toda vez que você jogar uma estrutura pro passado, você está diminuindo as chances de algo acontecer. É isso mesmo. E se você lembra bem, quando a gente começou essa prosa toda aqui sobre frases condicionais, eu te disse que além de indicarem uma condição, as frases condicionais tratam das chances de algo acontecer. Concorda comigo? Certo? Quer ver? Olha o que eu posso aqui. Vou pegar um exemplo aqui bem tranquilo pra você, tá? Ó. If I have enough money, ó. E aí a frase começou por if, ela tem que ter vírgula, certo? I'll buy. Vou pôr aqui bem separadinho. I will buy. Sei lá. A swatch. Vamos pôr aqui um nome de um relógio mais popular, tá bom? Olha o que a gente tá dizendo aqui, ó. Bom, o que a gente já sabe? Vamos fazer tudo. Vamos fazer completinho, né? Começou com if, tem que ter a vírgula. Ah, então tá bom. A frase tá dizendo, se eu tiver, ó. I have, eu tenho. Coloquei o si na frente, fica se eu tiver, presente, hein? Dinheiro suficiente, eu comprarei um swatch. Então, note que aqui eu tenho um verbo no presente, e aqui eu tenho um verbo no futuro. Pois bem. Esse é o nosso caso número um, que indica grandes chances de algo acontecer. Lembrou? Mas agora eu quero diminuir as chances disso aqui acontecer. Ó. Pra eu diminuir as chances, eu vou pegar toda a estrutura e jogar pro passado. Vai nascer o tipo 2 das frases condicionais. Olha aqui, ó. E aí, uma coisa leva a outra. Então, veja. Eu vou pegar a mesma frase. Só vou mudar o contexto dela um pouquinho, porque eu tô falando de swatch. Swatch é um relógio relativamente barato. Você compra um swatch, sei lá, ele varia de 200 reais até... Acho que compra até mais baratinho que isso, até 3 mil reais. Enfim, tá? Mas vamos falar de umas marcas caras aí, um tal de Rolex, né? Então, vamos lá. Olha como é que ficaria a minha frase. Eu digo assim, ó. Quero diminuir as chances de acontecer, porque agora eu vou falar de Rolex. Então, ó. Eu digo assim, ó. If I... Opa, vou jogar no passado, ó. Vou jogar no passado a estrutura. If I had enough money. Ó. Tem vírgula. E aí, aqui, ó. Eu vou pegar o passado de will, que a gente já estudou. É o would. O resto fica tudo igual. E vou ajustar o contexto da frase, porque agora eu tô falando de Rolex, Rolex, que é um relógio caro, né? A gente tem Rolex que varia aí de 20 a 150 mil reais. Não é verdade? Então, o que acontece? Olha só. Agora, a mesma coisa. Começou por if, tem vírgula. Note que agora eu joguei meu verbo pro passado. E aqui, ó. Eu joguei would, que é o passado de will. A frase ficou assim, ó. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu compraria um Rolex, né? E esse caso aqui, que é o caso 2, que indica poucas chances de acontecer, é justamente o tipo da estrutura que a gente usa. Quando a gente fica viajando e falando que a gente vai ganhar na loteria, né? Você fala assim, ó. Veja como você usa exatamente a mesma estrutura, tá? O would faz o verbo que vem depois dele no português terminar em ia. Então, essa frase tá dizendo. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu compraria, ó. Verbo comprar. Compraria um Rolex. Não é a frase que você fala, não é a mesma estrutura, quando você cogita a possibilidade de você ganhar numa loteria? Você fala assim, ó. Se eu tivesse... Não. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo. Eu compraria uma casa nova para os meus pais. Eu pararia de trabalhar. Coisas desse tipo. Então, veja. Exatamente assim. Toda vez, a partir do tipo número 1 das frases condicionais, que eu jogar a estrutura para o passado, eu diminuo as chances de acontecer. Tio Rei, o que aconteceria se eu pegasse essa estrutura aqui e jogar mais para o passado? Bom, se aqui já indica poucas chances, se eu fizer isso, eu vou gerar o caso número 3, que a gente vai ver agora, que é quando eu elimino as chances de algo acontecer. Mas tudo a partir desse raciocínio bacana que a gente fez. Vem comigo que a jornada é linda. Ainda estamos falando de if clauses. Lembrando que aqui são dois nomes para o mesmo assunto. Conditional sentences. E aí, o que acontece aqui? It's the same. Tipo 2 das frases condicionais. O tipo 2 são aquelas que indicam pouca chance de algo acontecer, além da condição, obviamente. Claro, tem um se, tem uma condição. Está aqui. Menos chance, pouca chance de algo acontecer. Então, dá uma olhada no exemplo que a gente tem aqui. If you studied, you would pass. Se você estudasse, você passaria. Certo? Então, aqui eu estou pegando esse exemplo do contexto aqui para a gente enfatizar a estrutura. Está certo? Ó, se você estudasse, verbo no passado, would do outro lado. É exatamente o passado do caso número 1. E aí eu tenho a afirmativa dos dois lados da frase. Lembrando que, eu poderia começar por aqui, né? Eu poderia dizer, Se eu pegar esse pedaço e jogar para cá, não vai ter a vírgula. Começou por if, tem vírgula. Não começou por if, não tem vírgula. E eu posso fazer a frase toda na negativa. Só que agora eu preciso lembrar que o verbo está no passado. No presente era don't. No passado é didn't. Certo? If you didn't study, you wouldn't pass. Se você não estudasse, você não passaria. Certo? Essa é a tradução que também pode ser invertido. Começou por if, tem que ter a vírgula. Lembrando que a gente já viu que dá para você fazer o quê? Misturar afirmativa e negativa, contanto que você saiba o que você está querendo dizer. Vamos lá então? Olha aqui, ó. Eu posso começar com negativa e ter afirmativa depois, ou vice-versa. A frase aqui, claro, eu ajustei o vocabulário, lembrando lá daquela aula que fail significa para nós aqui, né? O verbo reprovar, quando é usado no âmbito acadêmico, né? Reprovar no sentido de rodar, enfim, de ano, repetir o ano. Lembrando que a tradução literal de fail é falhar. Muito usado também quando a gente vê filme de guerra que fala de uma missão e tal, tá? Olha só. If you didn't study, you would fail. Se você não estudasse, você falharia, você reprovaria. Ou, if you studied, you wouldn't fail. Se você estudasse, você não falharia, você não reprovaria. Certo? Então tá aqui, pra gente ver que dá pra misturar, sim, uma frase negativa com afirmativa e vice-versa. E aí, olha só. Olha só. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos pegar essa frase aqui, ó. Só pra gente poder já mostrar aqui o caso número 3, tá? Que é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu te disse que cada vez que a gente joga a estrutura pro passado, eu diminuo as chances de acontecer. Se eu pegar essa estrutura aqui, ó, e jogar mais pro passado, vai ficar assim, ó. If I had had, vírgula, I would have, por exemplo aqui, bought. Olha o que eu fiz aqui, só que agora eu só destaquei a estrutura. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu compraria um Rolex. Aqui eu joguei mais pro passado ainda. Pra o quê? Pra eliminar as chances de acontecer. Se o número 2 já era pouca chance, ou 3, é o que a gente chama de possibilidade irreal. Em inglês, unreal possibility. Que é bem parecido com o português. Essa é a nossa vantagem. Apesar da estrutura ficar mais rebuscada, a mensagem é praticamente igual ao português. Veja, se eu tivesse tido dinheiro suficiente. Esse redhead não tá errado, não. Poderia ser se eu tivesse visto, se eu tivesse ido, se eu tivesse estudado. Só que aqui eu fiz o próprio verbo ter. Então ficou uma coincidência. Se eu tivesse tido dinheiro suficiente, eu teria comprado uma Lamborghini. Veja, aqui não tem nada a ver com o valor da Lamborghini. Aqui tem a ver com a estrutura da frase. Você concorda que quando você diz, se eu tivesse tido, é porque eu não tive? Então, somente no terceiro caso, a estrutura, ela é contrária à ideia da frase. Somente no terceiro caso. Então vamos lá. Pegar um exemplo do português. Eu digo assim, ó. Se eu tivesse ido à festa, eu teria me divertido. Quando eu digo se eu tivesse ido, eu fui? Eu não fui, mas a frase tá na afirmativa. Se eu tivesse ido. É exatamente o mesmo raciocínio que a gente vai fazer no inglês. Dá uma olhada aqui, ó. Caso número três indicam algo impossível de se realizar, que eu chamei no inglês de unreal possibility, possibilidade irreal. É você falar algo diferente do que aconteceu e, portanto, impossível de se realizar porque já aconteceu e foi contrário. Quer ver? Olha só. Se você tivesse estudado, você teria passado. A frase tá toda na afirmativa. E, embora ela seja uma frase afirmativa, não é o que você quer ouvir no final do ano. É ou não é? Essa frase aqui, ó. Se ela é afirmativa, é porque a ideia é negativa. Se você tivesse estudado, significa que você não estudou. Você teria passado, significa que você não passou. Não é a frase que você vai ouvir no final do ano. Não é. Não é a que você quer ouvir. Então veja como aqui, ó. Na verdade, em termos de mensagem, eu tô falando algo diferente do que realmente aconteceu. Eu tô imaginando uma hipótese diferente da realidade. Por isso que é possibilidade irreal. Eu digo assim pra você, você não estudou e você não passou. Aí eu imagino algo contrário à realidade. Eu falo, puxa, velho, se você tivesse estudado, veja, eu tô imaginando algo diferente da realidade. Porque você não estudou. Você teria passado. Tô imaginando algo diferente da realidade. porque você não passou. Não é o que a gente quer. Mas acho que você entendeu a ideia da frase que é igual ao português. Então, na verdade, não há problema aqui de compreensão. Certo? A frase que você quer ouvir é essa aqui, ó. Tá louco? Eu quero ouvir uma frase negativa. Nesse caso, você quer. Imagina que você passou por todo esse torpor, as dificuldades que a gente tá enfrentando e tal, e você ralou, você estudou e você passou. Não tem sensação mais gostosa do que o mérito, né, de você conseguir algo por conta própria. Tudo bem? Não é assim ganhar. Ganhar é fácil. Quando você luta e conquista, essa sensação é felicidade extrema pra você. Vai por mim. Aí eu digo assim pra você, meu irmão, valeu o esforço, hein? Ó, se você não tivesse estudado, você não teria passado. Essa é a frase que você quer ouvir. If you hadn't studied, you wouldn't have passed. Por quê? Porque quando eu digo, se você não tivesse estudado, significa que você estudou. A frase pode ser negativa, mas a ideia é afirmativa. Aí eu digo, você não teria passado, significa que você passou. É isso, tá? Então, essa frase aqui, ela é uma frase com estrutura negativa, mas a ideia dela é tudo que você quer ouvir, né? Eu falar pra você, honra, meu irmão, que sorte, ainda bem. Sorte não, né? Porque você estudou. Eu falo, honra, ainda bem, hein? Se você não tivesse estudado, ó, tô imaginando uma hipótese diferente da realidade, porque você estudou. Você não teria passado. Ó, tô imaginando algo diferente da realidade, porque você passou. Dá pra misturar? Dá sim. Tá aqui, ó. Dá pra misturar também, afirmativa com negativa. Eu também tive que ajustar o vocabulário pra que fizesse sentido. É claro que a estrutura ficou mais rebuscada, né? A gente tem aqui um tempo verbal maior, tá vendo? Tá vendo? Mas, enfim, é parecido com o português. Então, ele diz assim, ó. Se você não tivesse, had é o passado do verbo ter. Então, had é tivesse. Hadn't é a negativa. Se você não tivesse estudado, você teria falhado. Veja, aquela história de que a ideia é contrária da estrutura também vale pros pedaços da frase, em separado. Se o meu pedaço da frente é negativa, é porque a ideia é afirmativa. Se o meu pedaço da frase aqui atrás é afirmativa, é porque a ideia é negativa. Veja, se você não tivesse estudado, significa que você estudou. Você teria reprovado. Significa que você não reprovou. E é só você parar pra pensar isso no português. É a mesma coisa. Se você não tivesse estudado, você teria reprovado. Significa que você estudou e não reprovou. Certo? E aqui eu só inverti pra você ver que eu também posso começar com a afirmativa e terminar por negativa. Então ele diz assim, ó. If you had studied, you wouldn't have failed. Se você tivesse estudado, você não teria, ó. O would, não tem tradução, faz o verbo que vem depois dele terminar em ia. Isso aqui seria o verbo teria. Mas como tá na negativa, eu digo não teria. Não teria reprovado. Se você tivesse estudado, você não teria reprovado. Certo? Essa frase você não quer ouvir. E aí, a gente entra nos casos especiais que antes de falar deles, eu quero que você venha aqui pra olhar comigo o que eu vou lhe falar. Vamos lá. Você curte música? Curte, né? Quem não gosta de música? E música é uma ótima pedida pra você poder enriquecer vocabulário e aprender inglês. Mas às vezes, tu fica meio sem saber quem tá falando certo ou não. Porque música tem aquela característica de ser um linguajar informal. Tudo bem? Então nem sempre as normas da língua são respeitadas. Pois é. Vamos lá. Vamos lembrar de uma coisa aqui. Verbo to be. I am. Concorda que o passado, presente, passado. Você concorda que o passado de I am é I was? Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que você me ajude a identificar aqui como que é o famoso se eu fosse você. Tá? Bom, eu tô pegando só como exemplo esse Se Eu Fosse Você porque é assim, ó. Tem uma música da da Beyoncé que ela diz assim, bem antiga, tá? Ela imagina assim, ela fala Se eu fosse um rapaz, Se eu fosse um garoto. Ela cantava assim If I were a boy. Então tá, vamos pôr o que ela falava aqui, ó. Ela falava If I Se eu were a boy. Opa! E ela continuava lá e eu não lembro da letra. Mas também tem uma musiquinha do Justin Bieber mais moderninha que ele falava assim, ó. If I was your girlfriend never let you go. Peraí, ele falava o quê? If I was your boyfriend. É isso, né? If I was your boyfriend. Acho que é boyfriend que ele fala. Enfim, tá bom. E aí vem o dilema. Quem está certo? Beyoncé ou Justin Bieber? Porque olha aqui, ó. Eu já sei que o passado de I am é I was. E quando eu falo se eu fosse, eu tô jogando a estrutura pro passado. Veja, quem tá certo? Quem diz If I were ou quem diz If I was? É a Beyoncé que está certo ou é o Justin Bieber? Vamos pegar aqui a resposta a partir da vida real. Quem é que tá sempre certo na vida real? O homem ou a mulher? Sim, a mulher. Então, é a Beyoncé que tá certa. Mas como assim, tio rei, o passado de I am é I was? Pois é, mas é ela que tá cantando dentro da norma correta da língua. Bom, deixa eu te explicar isso aqui porque é um dos casos especiais. Alguns gramáticos já aceitam If I was. Tudo bem? Mas a gramática normativa tradicional da língua diz que é If I were porque isso é uma exceção. Toda vez que eu estiver no tipo 2, o tipo 2 é aquele que o verbo do lado do If está no passado. Tudo bem? Tá? Então, toda vez que eu estiver no tipo 2 e eu tiver essa forma aqui, ó, If, mais o verbo to be no passado, a regra diz o verbo to be é sempre were. Não importa quem é o sujeito. Se eu fosse If I were, se ela fosse If she were, se ele fosse mais alto If he were. Por que eu tô dizendo isso? Porque o passado de he is é he was também. Então, esta é a norma da língua. A norma tradicional diz que o verbo to be no passado. Embora ele possa ser tanto was quanto were, nas frases com If ele fica sempre were. E aí você nunca erra. Tudo bem? Lembrando que alguns gramáticos já aceitam o jeito do Justin Bieber falar. Mas, a gente sabe que as mulheres têm razão. Então, dá uma olhada aqui. Ó, é o casozinho que eu trouxe pra ti. Verbo to be no passado. Em frases com If, ou seja, numa frase condicional, é sempre were. Isso é o que diz a norma da língua. Então, If I were you, I talked to her. Se eu fosse você, eu falaria com ela. Mesmo o passado de I am sendo I was. Existem muitas pessoas dizendo If I was you, opa, direto. Até porque, veja, o que que acontece, né? Assim como no português, de tanto as pessoas falarem uma coisa, às vezes a gramática incorpora, no inglês também é a mesma coisa. Da onde nasce, né, a estrutura gramatical da língua? Do uso de como as pessoas falam o idioma. Tanto que tem coisas que caem em desuso, né? E palavras que entram em uso, palavras novas da língua de qualquer país. É uma coisa muito dinâmica. E aí, vamos lá, a gente pode misturar um caso com o outro. Então, dentro do que a gente já viu, dos casos 1, 2 e 3, dá pra misturar eles. O caso 0 fica lá em separado, tá? Dá pra gente misturar eles dependendo do que se quer dizer. Então, olha a nossa vantagem aqui. As frases condicionais, elas serão usadas, né? Dependendo do que se quer dizer. Não é engessado. Ah, não. O caso número 1 tem que decorar se tiver presente do lado, tem que ter futuro do outro. Não, não. Depende do que você quer dizer. Eu vou misturar aqui pra você dar uma olhadinha o caso 2 com o caso 3. Então, vamos lá. Olha só. Podemos misturar os casos anteriormente citados dependendo do que queremos dizer. Olha o que diz a frase. If I had taken an aspirin, I wouldn't have a headache now. Se você parar pra pensar, isso aqui é a estrutura do terceiro caso. Had mais verbo na terceira forma. Se eu tivesse tomado uma aspirina, eu não teria uma dor de cabeça agora. Veja, o terceiro caso, ele faz would have mais um verbo. Então, olha só como fica claro pra você e eu vou agora macetear de novo. Caso 2, type 2, eu tenho um verbinho do lado, dois do outro. É would mais um. Ó, would mais um. Esse é o caso 2. Caso 3, eu tenho mais verbos. Eu não vou ter um só aqui na afirmativa. Eu vou ter dois e três do lado de lá. Dá uma olhada, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho had studied, dois verbinhos aqui, um, dois, três do lado de lá. Depois do have ainda tem mais um verbo. Então, tá bom. Então, no caso 2, eu tenho, no caso 2, que passou um verbo do lado, dois do outro. No caso 3, eu tenho dois e três. Então, o que que acontece aqui? Olha só. A gente tem aqui a mistura dos casos 2, 3 e 2. If I had taken an aspirin, I wouldn't have a headache now. Caso 3, dois verbinhos. Caso 2, só dois verbinhos daquele lado. E veja como faz sentido dizer isso. Se eu tivesse tomado uma aspirina, eu não teria uma dor de cabeça agora. É isso. Fechamos com chave de ouro e você pode bater no peito e dizer eu sou expert em frases condicionais. I see you. Bye. Tchau. Tchau.